Companheiros, companheiras, vocês estão vendo aqui que nós fizemos a nossa manifestação pacífica até aqui, os professores estão na chuva aqui, estamos sendo impedidos de continuar aqui até ali. É isso que a população amazonense precisa ver. A polícia até agora estava aqui conosco, orientando, conversando. Aí chega o poder judiciário aqui para dizer que a gente não vai passar. É isso, companheira. Chega aqui para dizer que não vai passar. Nós não, nós não, nós não vamos, nós não vamos. É assim, vocês estão vendo, trabalhadores, como é que tratam os professores de seus filhos? Vocês estão vendo como é que tratam o trabalhador? Previam estar lá, põe o seu livro para dizer que ele cumpri com o que precisa ser feito numa democracia, que é receber os trabalhadores. É isso que deveria ter sido feito. É isso que a justiça devia fazer quando os rodoviários param, porque os empresários não cumprem com o que é acordado na própria justiça e querer a penalizada é trabalhador. Por isso, companheiros, nós não vamos arredar pé. Nós não somos contra a justiça. A professora Ana Cristina deve estar agora se dirigindo para o interior, porque esse Estado vai parar. E não tem ninguém aqui para receber essa intimação. Por isso, companheiros, não vamos arredar pé. Não vamos, a gente... Jamais será vencido. O pessoal unido jamais será vencido. Agora, colegas, é hora de fazer uma fala extremamente histórica. Toda vez que a classe da educação vai à luta pelos seus direitos, rapidamente, o governo do Estado resolve dizer que a educação é prioridade máxima. Na hora de pagar o reajuste, não é prioridade máxima. Verdade. Na hora de estruturar a escola, não é prioridade máxima. Mas é hora que os professores e professoras vão às ruas para ensinar essa sociedade como se conquista direitos, querem criminalizar o sacerdócio. Querem criminalizar a ação mais prática de qualquer trabalhador e qualquer trabalhadora. O direito de lutar pela valorização salarial. Só que diferente do que a voz de muitos políticos, nós não vamos dar o aqui, porque queremos ser sacerdotes. Esse aqui é o nosso ganha-pão. A gente só paga conta de água se tiver salário. A gente só paga conta de luz se tiver salário. O atual NEC paralisou por 100 dias todos os programas nacionais de educação. E essa justiça não processou o valor federal. O Ministério Público Federal convocou a Prefeitura e o governo do Estado. A gente só paga conta de luz se tiver salário. O atual NEC paralisou por 100 dias todos os programas nacionais de educação. E essa justiça não processou o valor federal. O Ministério Público Federal convocou a Prefeitura e o governo do Estado a esclarecer porque as metas do plano de educação estadual e municipal não estão sendo pedidos. E a justiça não foi lá que nem é o governo do Estado, nem a Prefeitura Municipal. Mas agora, que a categoria está na rua, que os professores e professoras estão dando uma água de cidadania, é assim que vão cantar o jogo depois do Estado? Os professores vão aceitar esse azeio moral? Os professores vão aceitar o azeio moral?